após o edifício pessoal demorou um pouco para a gente voltar a gravar porque tivemos problemas aí com a outra máquina um computador bom que nós adquirimos para fazer as gravações mas infelizmente ele acabou dando um defeito aí nós vamos ter que fazer a manutenção dele agora mas graças a deus a gente tem um outro equipamento aqui que dá para substituir por enquanto e aí vamos gravando as aulas com um pouco mais de demora mas dá pra gente pelo menos ir dando sequência aqui na nossa matéria tá ok então estamos discutindo ainda dentro da matéria de angelologia é acabamos de postar aí três aulas sobre hierarquia celestial né três grandes aulas aí discutindo acerca da hierarquia celestial os autores envolvidos nessa discussão e agora partimos aí para alguns comentários acerca de quantidade dos anjos e depois acerca de atributos ok então falando agora acerca de quantidade 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 dos anjos vamos lá ok então tratando acerca da quantidade temos aqui um texto que diz página 43 aí da nossa apostila disse ele o senhor veio de sinai e lhes alvoreceu descei resplandeceu desde o monte parã veio das miríades de santos a sua direita havia para eles o fogo da lei o texto está em deuteronômio 33 2 também outro texto que diz um rio de fogo manava e saia de diante dele milhares de milhares o serviam milhares de milhares de milhões de milhões de milhões estavam diante dele assentou-se o tribunal e abriram-se os livros daniel 7 10 é impressionante como a linguagem é muito parecida com a que será empregada por joão no apocalipse né falando aí acerca do juízo é outro texto e nos é apresentado aqui é mas tem chegado ao monte de sião e a cidade do deus vivo a jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos hebreus 12 22 último texto aqui como referência certamente a estes profetizou enoque o sétimo depois de adão vede o senhor vem com milhares de seus santos citado aí em judas 14 judas versículo 14 ok a palavra grega miríades usada nesse versículo literalmente significa 10 milhares tá certo então se a gente for buscar origem é literalmente significa 10 milhares no entanto essa palavra passou a designar a idéia de grande número sem qualquer referência a algum número específico apenas é essa questão de apresentar essa possibilidade de um número muito muito avantajado um número muito grande mas sem especificar que número exatamente né qual a quantidade exata é sem referência a algum número específico e com esse significado é que tal palavra passou para os nossos idiomas para outros idiomas o grande número de anjos diz aqui impressionar com a severidade e o poder da vinda de cristo para julgar cujo poder será irresistível o texto de apocalipse 5 11 relata então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos anciões e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares é interessante notar esta repetição então ele tanto afirma que são milhões e repete milhões de milhões e também milhares de milhares então ele trabalha sempre com essa expressão né hiperbólica vamos colocar assim né traz pra nós a idéia de uma quantidade extraordinária mas sem necessariamente nos dizer qual o número exato apenas diz que são de fato muitos né são números extraordinários esse versículo nos faz ver o inconcebível número de seres celestiais criados por deus a quem chamamos de anjos o termo milhares de milhares no grego passou a significar um número incalculável de tal modo que a segunda expressão milhões e milhões é apenas um eco da primeira a angelologia daquela época afirmava que os anjos são tão numerosos que a sua quantidade está para além da capacidade humana de calcular quem pensa que o céu é um lugar vazio é que está aguardando a chegada dos crentes salvos para ser povoado vai ter uma grande surpresa então ele coloca aqui como que uma uma resposta né a alguns tipos, alguns postulados que tem colocado como que a igreja povoando o céu em algumas músicas vocês acabam vendo pessoas levantarem essa ideia né de que a igreja vai povoar o céu e tal mas que na verdade, biblicamente falando o céu já tem uma grande população já está plenamente habitada o que a igreja vai fazer é ser inserida então nesse ambiente de maravilhas através da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo então serão integrados a esta grande família que já está presente já está cultuando, louvando e adorando ao Senhor dos Senhores e a igreja então será integrada a este grande coral né a espera celestial é um reino esplendoroso de glória e luz povoado por um incalculável número de seis gloriosos que aguardam com ansiedade a chegada da igreja para compartilhar com ela dessa glória inconcebível então esse é o ponto de vista que ele ressalta né o teólogo aqui, o pastor Espírito Marinho né de uma forma muito inteligente ele ressalta essa questão de que a igreja será integrada a uma família já existente e já volumosa é uma vasta família de seres celestiais né o Pai, o Filho e o Espírito Santo a Trindade, o Deus Uno abaixo dele toda uma família toda uma hierarquia celestial muito bem ordenada, muito bem organizada e que são ferramentas aí nas mãos de Deus para governo de todo o universo né que já estão aí diante do Senhor em louvor, em adoração e vivendo dessa luz maravilhosa que emana da parte de Deus e a igreja então será integrada a esse ambiente extraordinário então essa é a visão que a igreja tem que valorizar no sentido de ser integrada a essa família que já está vivendo essas maravilhas no reino celestial em Mateus 26, 53 lemos ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai e ele me mandaria imediatamente mais de doze legiões a afirmação de Cristo diante daquela atitude impulsiva do apóstolo Pedro mas quem somos nós para criticar afinal de contas toda aquela multidão que se apresentou para levar o nosso Senhor e Salvador e Pedro naquele momento a única coisa que ele poderia expressar aquela atitude que ele tomou de uma forma impensada até mas muito carregada aí de um senso de responsabilidade e valor diante daquela situação então ele golpeia Malco e arranca ali a orelha e na verdade eu acredito que só arrancou a orelha porque ele deve ter se desviado porque o interesse o intuito devia ser decepar a cabeça dele mesmo mas aí o Senhor restitui coloca um ato milagroso ali opera um milagre ainda em favor daqueles que estavam contra ele em favor daqueles que estavam ali para prendê-lo então restitui ali a orelha do soldado e ainda dá aqui esse conselho aqui ao apóstolo Pedro e a nós também é como que o Senhor foi preso ali não porque ele estivesse não porque ele estivesse indefeso ou porque ele estivesse subjugado diante daquela situação inclusive o Senhor mesmo declarou que a vida dele ele disse a minha vida ninguém a toma eu a dou eu tenho o poder de dar e tomá-la de volta então o nosso Senhor e Salvador deixou muito claro que tudo aquilo estava dentro dos planos e projetos de Deus e que aquilo tinha que se cumprir é claro que aquele que se deixa levar pelas forças malignas e que acabam sendo atores participando de uma forma negativa infringindo ao Filho de Deus traição, juízo, condenação, castigo, humilhação na carne todos estes são culpados do crime de se deixar envolvendo então por esse espírito maligno contra o qual estava se desenvolvendo todo o projeto de Deus através de Cristo mas aquilo tinha que se desenvolver sim tinha que acontecer sim nada estava fora do controle não tudo estava debaixo do plano tudo estava subordinado ao plano e debaixo do controle do Senhor Jesus então ele disse se quisesse rogaria ao Pai e ele agora me mandaria como ele diz aqui doze legiões de anjos doze legiões então veja aqui novamente uma questão de uma codificação primeiro vimos aquela questão de milhares e milhares milhões de milhões e agora vemos a afirmação do Senhor Jesus não falando acerca da totalidade dos seres celestiais mas apenas dizendo que há um pedido há um comando dele doze legiões de anjos se apresentariam ali imediatamente para atender as suas ordens então não é o punhal de Pedro que seria necessário para livrar nosso Senhor e Salvador aquilo ali o Senhor Jesus Cristo mesmo concedeu a ele guarda a sua espada porque quem com espada fere e com espada será ferido então o Senhor Jesus disse deixa claro a ele que tudo aquilo estava dentro do plano tudo aquilo estava dentro do projeto e teria que se cumprir teria que se realizar ao nosso favor em prol de Pedro dos demais apóstolos de todas as pessoas daquela época e de toda a humanidade porque através desse sacrifício maravilhoso é que nós somos salvos a justiça de Cristo é imputada a nós por meio desse sacrifício de cálido oferecido por ele o cordeiro que morreu para que nós pudéssemos ter vida nele então veja aqui apesar dessas palavras não serem bem compreendidas hoje em dia por muitos o apóstolo os apóstolos as compreenderam muito bem eles sabiam do que o Senhor estava falando naquela época uma legião romana completa tinha 6.100 soldados além de 726 cavalos de guerra Jesus falou de 12 legiões significa mais de 73 mil anjos combatentes ao falar em legião o Senhor Jesus discursou em caráter de combate ele aproveitou uma linguagem que era conhecida na época no sentido de mencionar esse agrupamento militar romano ele aproveitou de uma linguagem que comunicaria uma ideia clara naquela situação Jesus falou de 12 legiões ao falar em legião o Senhor Jesus discursou em caráter de combate pois era isso que os discípulos tinham em mente naquele momento especialmente Pedro que violentamente golpeou o servo do sumo sacerdote e decepando a orelha Mateus 26.52 ali o Senhor Jesus via mais de 73 mil anjos sob suas ordens é bem provável que ele estivesse se referindo a uma legião para cada um deles o Senhor Jesus não precisava de defesa violenta dos apóstolos porque se quisesse apelar para a violência poderia ter uma legião de anjos à disposição de cada um deles então veja aqui como o Senhor Jesus Cristo ele coloca as coisas aí bem dimensionadas ou seja tudo isso que está ocorrendo aqui está dentro do está dentro do projeto está dentro do plano não é para que eles interferissem mas sim para que eles crescem naquilo que o Senhor já havia declarado de que ele morreria sim ele seria entregue ele seria morto mas que ele ressuscitaria o terceiro dia e que estaria novamente com eles e aí lhes daria mais instruções para que então eles fossem para o mundo pregando proclamando propagando o evangelho agora naquele momento de intensa intenso nervosismo diante de perplexos diante daquela situação temerosos por perder o seu Senhor então eles agiram de forma impulsiva e se esqueceram de todas as palavras do Senhor Jesus Cristo mas depois de ressuscitado o Senhor compareceu perante eles e eles enfim puderam compreender e puderam então agora entender que o reino de Deus ele está aí levantando a igreja o reino de Deus está aí implantando a sua igreja na terra e cooperando com ela então os apóstolos que ainda não tinham esse entendimento pleno mas depois tiveram e vindo pentecostes foram então capacitados revestidos de poder e puderam então confiar plenamente na atuação do Senhor através do seu reino espiritual os anjos do Senhor que acampam ao redor daquele que os teme e os livra por exemplo então puderam confiar aí no Espírito Santo de Deus que trouxe capacitação para que eles pregassem com ousadia para que eles operassem milagres em nome do Senhor Jesus que o Senhor manifestasse poderosos sinais e que então a igreja pudesse avançar ao longo dos séculos e avançando com a cooperação dos anjos conforme o próprio anjo diz a João no Apocalipse que é seu conservo ou seja está com ele nesse serviço é seu conservo então a igreja é serva de Cristo e os anjos estão aí servindo também as ordens de Cristo cooperando com a igreja cooperando com os salvos então é esse posicionamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos eles não entenderam no primeiro momento mas depois puderam plenamente obter esse conhecimento essa certeza e poder então caminhar em cooperação o reino celestial e o reino da igreja o reino de Cristo por meio da igreja aqui na terra que é o que acontece hoje a igreja ela é porta-voz do reino de Deus aqui na terra embaixadores de Cristo entre as nações e o reino celestial cooperando com ela os anjos do Senhor cooperando com a igreja com relação a quantidade como já vimos a Bíblia Sagrada ela não faz um esforço de nos dar algum número tá ok ela não faz um esforço em nos descrever com exatidão esta quantidade e o Senhor Jesus quando fala acerca dessas doze legiões de anjos ele obviamente não está dizendo acerca da totalidade dos seres celestiais mas ele está dizendo que a um pedido doze legiões de anjos compareceriam ali imediatamente tá ok então temos aí já essa questão colocada por Cristo no sentido dessa velocidade dessa resposta no sentido dessa grande quantidade de seres celestiais que poderiam se pôr à disposição dele lembrando que no antigo testamento texto ali do livro de reis situação em que Sennacherib cercou Jerusalém Ezequias apresentou essas cartas enviadas por Sennacherib diante de Deus no templo o Senhor enviou respostas do seu profeta e enviou providência por meio de um anjo veja só um anjo foi enviado e este anjo matou 185 mil soldados dos acampamentos dos assírios ok então um anjo causou aí toda esta reviravolta nessa situação de guerra um anjo apenas matou 185 mil soldados dos assírios então foi enviado eles prosseguirem com aquele cerco com aquele sítio retornaram então para sua terra e Sennacherib foi morto pelos seus dois filhos enquanto estava aí no templo adorando o seu Deus foi morto adorando Adramelec e aí foi morto lá pelos seus filhos ele disse que os filhos fugiram para Armênia e ficaram lá um templo então temos aí a situação em que um anjo causou toda esta matança entre os exércitos inimigos então pense em 12 legiões de anjos comparecendo ali imediatamente as ordens de Cristo para você dimensionar o poder do reino celestial diante dos reinos terrestres ok e você entender que tudo que acontece na verdade está sob as ordens sob autorização digamos assim ou é a vontade perfeita de Deus ou é a permissão de Deus então muitas das coisas que acontecem obviamente não são a vontade perfeita de Deus mas é a permissão de Deus então Deus permite porque ao seu tempo no tempo Kairos no tempo de Deus no tempo que Deus determinou para isso ele trará então a sentença ele trará a decisão ele colocará todas as coisas no seu devido lugar no tempo dele não no meu tá certo mas o céus não está despreparado para a ação o céus não está limitado tá ok ele tem de fato todas todas as condições e tem de fato todo o governo sobre tudo que acontece então tratando aí a segreda quantidade alguns textos que eu quero trazer aqui alguns textos auxiliares vão tratar também um pouco acerca dessas colocações tanto acerca daquilo que Cristo afirmou tá certo um outro comentário que eu quero trazer aqui de Marcarto e um texto da tradição judaica que tenta especular em cima da quantidade de seres celestiais só para você ver como é inviável a gente prosseguir nesse assunto prosseguir nessa tentativa de trazer um número exato e nós não temos que nos ver frustrados diante dessa situação porque na verdade ela demonstra para nós a grandiosidade do reino celestial ela demonstra para nós a grandiosidade da criação de Deus se não veja que até em relação a coisas naturais nós nos vemos impotentes no sentido de não encontrar um número exato uma quantificação um esclarecimento pleno por exemplo onde está o número total de estrelas presentes no universo onde está o tamanho total do universo o espaço sideral o espaço sideral não é algo espiritual é algo físico está fora do céu atmosférico aqui da terra então se você tem tecnologia para isso você é a NASA ou você é a agência espacial russa né você pode construir um foguete e sair e ir para o espaço sideral e transitar pela terra ou chegar até o satélite chegar até a lua estão enviando sondas aí chegando até os planetas mais afastados então eles conseguiram chegar bem longe já conseguiram muitas informações mas onde está a informação definitiva acerca do tamanho total do espaço sideral não tem e provavelmente não terão porque é algo que escapa muito das possibilidades então o homem é menos que um grão de areia diante da imensidão do universo e o universo é algo natural o universo é algo material não pertence ao mundo espiritual é do mundo do homem mesmo é o quintal da casa do homem e ele não conhece a extensão disso então se ele não consegue conhecer a extensão de algo que é do seu mundo quanto mais tratando acerca de algo que não é do seu mundo que não é da sua dimensão que é do mundo espiritual então se o espírito